É isso aí rapaziada, chegando aí, faz tempo que eu faço um vlog pra vocês, hoje Palmeiras e Gambá, e hoje tem vlog, claro que tem vlog, e hoje até o Donat do Fala Palestra vai estar aí com nós, estamos chegando aqui ó, Mancha está chegando também na caminhada, desde a sede lá, vamos acompanhando chegando rapaziada. Salve rapaziada, já estamos aqui na porta do Pacaembu, olha quem está aqui comigo, Donat Fala Palestra, Donat Fala Palestra acabou de chegar, Donat, o que você acha que vai acontecer no jogo, você tem um palpite aí, o Donat já fez um vídeo hoje, mas agora vai falar ao vivo pra gente. Então, a única coisa que eu espero é que o Palmeiras se imponha, hoje a gente tem um time melhor, um técnico mais experiente, os caras estão desfocados pra caralho, com treinador interino, eu não aceito um jogo daqueles nojentos que o Palmeiras está fazendo ultimamente contra o Corinthians, eu espero pelo menos que o Palmeiras se imponha, é o que eu espero. Eu não vou dar palpite, porque toda vez que eu dou palpite em clássico dá merda, então eu não vou dar palpite não, quer dar? 2 a 0. 2 a 0? Eu não vou falar não, então vamos lá pra dentro aí rapaziada. Gabriel! Vamos dar ótimo mão! O que o Palmeiras se imponha? Vem o Palmeiras, vem o Palmeiras, vem o Palmeiras, vem o Palmeiras... O coração, oh, oh, é o campeão dos campeões, perdão querido. O coração, oh, oh, é o campeão dos campeões, perdão querido. O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões, perdão querido. Mas já vem o momento do sul, jovem verde e corrente, no gramado em que a luta o aguarda. Já me vem e vem pela frente, na dureza do pé do meu tarda. E o palmeiras na toda partida, transformando a levantar o padrão. Sabe sempre levar de vencido e gostar, que de fato é campeão. Nem pesado e nem raça, brilha da cante de raça. Torcida que canta e brilha, o nosso é o viver de querer. Quem sabe ser brasileiro, conectando a sua vida. Torcida que canta e brilha da cante de raça. Torcida que canta e brilha da cante de raça. Você tá batendo e aí, vai bater. Não tem levantamento. Aplausos 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 O time é retardado do caralho! Time pipoqueiro do caralho! Vai tomar no cu! Fora do Verdeu! Mato! Ladrão! Fora do Verdeu! Mato! Ladrão! Fora do Verdeu! É, rapaziada! Final de jogo! Tô até rouco de tanto xingar o time! Somos dois! Xingamos pra caralho! Nem vi o gol! A gente nem viu o gol direito, né? O que você tem a falar? Porque eu já xinguei pra caralho o time durante... Mano, quem assistiu o vídeo que eu soltei hoje cedo, umas 10 horas da manhã... Eu falei em um dos motivos lá que eu citei... Que todos os jogos... Os últimos jogos aí, Palmeiras, quando a gente pegar os 10 últimos... Tem o mesmo roteiro! O Palmeiras pressiona, mas é aquela pressão meio mentirosa, que não consegue criar nada... O Corinthians desce numa bola despretensiosa, faz o gol e o jogo acaba! Acertou um chute lá! Foi isso! Que defesa que o Everton fez no jogo? Nenhuma! Nada, nada! Nada! E o Corinthians pegou essa bola e fez o gol! A sorte é que a gente conseguiu empatar! Mas com um agravante! O Scarpa perdeu a melhor oportunidade do Palmeiras, que era um pênalti! E o Palmeiras é sem criação, é essa coisa sem repertório! E a jogada ensaiada, a jogada ensaiada que não dá uma certa, né? Não dá uma jogada certa! Parabéns pelo canal, cara! Show de bola! Acompanho vocês direto! Tudo bem, mano? Show da mídia verde! Valeu, mano! A gente tava aqui gravando, chegou aí o Ricardo do Porco Louco, né? É isso? Isso, mano! Que acompanha o canal, e é isso, né? Vamos estender muito aqui, né? Porque a gente vai ter que ir embora, porque tamo puto, né? Mas é isso, o Palmeiras jogou porra nenhuma, né? Tem gente que acha que jogou, eu acho que não jogou nada! Tu acha o que? É, eu acho assim, que não foi dos piores, mas... Nossa, faltou muito, cara! Faltou muito! E ganhar esse jogo aqui era a única coisa que restava no campeonato! Esse era um jogo que não precisava jogar muito, golear, mas a gente precisava ganhar, cara! Era a hora de dar o troco aí, o Palmeiras não consegue, é impressionante! E é isso aí, o Felipe vai fazer o pós-jogo lá quando chegar na casa dele, né? Vou fazer! Vai fazer? Vai xingar geral! Então aí, rapaziada, esquece de se inscrever no canal, que é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Capaz!